Quem foi que disse que precisa ser magra para ser gostosa? A frase de uma das composições de Roberto Carlos é uma das favoritas da professora Mônica Dourado. Com 1,70m e 99kg, Mônica foge dos padrões de beleza tradicionais, mas vai representar o Pará no Miss Brasil Plus Size, concurso que elege a gordinha mais bonita do país. Eu quero chegar lá e mostrar a beleza que nós paraense temos, que geralmente o pessoal fala que é uma beleza diferente, entendeu? E já pelo fato de ser gordinha, mostrar as mulheres fofinhas, que nós também temos esse potencial. A carreira de modelo surgiu de repente na vida da professora. Através do perfil de uma rede social, uma empresária descobriu a beleza de Mônica e a inscreveu no site para participar da segunda edição do concurso. Depois de virar Miss para a Plus Size, Mônica posou para fotos, participou de entrevistas e ficou famosa. Para ela, se sentir bem com o próprio corpo é a melhor forma de mostrar a verdadeira beleza. A gente tem que se amar primeiro, a gente se amando, a gente passa a mostrar para os outros a nossa beleza mais ainda e aí a gente consegue chegar onde a gente quer. O concurso será no dia 30 de março em Brasília e a representante do Pará está confiante na conquista do título. Eu estou muito animada, muito esperançosa. Eu acredito que a gente possa trazer o primeiro título para o Pará.